Música Loucos por Carros, Seven Motors, programa Encontro Marcado. Carlinhos, a Seven Motors hoje vende de forma online carros para todo o Brasil. Essa é uma realidade, né Carlinhos? Loucos por Carros, programa Encontro Marcado. Marcio, na realidade essa venda online, ela já vem crescendo há muito tempo, né? E com a pandemia ela realmente acelerou todo o processo. Hoje quem não estiver preparado, estruturado para essa venda online, acaba ficando fora do mercado. Nós podemos dizer hoje sim que temos clientes em todos os cantos desse país. Já tivemos vendas para Manaus, já tivemos vendas para Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal. Então assim, realmente hoje, com essa globalização, a gente tem que estar realmente antenado e preparado para atender esse cliente online. Eu acho que assim, esse mundo da internet abriu um universo muito vasto para a gente. Então realmente hoje, podemos dizer que a gente não tem limite territorial para poder atender os clientes Seven Motors. Música Música